Eu quero dar um parabéns a todos os vaqueiros, que hoje no dia 19 de 2020 é o dia deles. E ele fez muitas coisas para nós. E eu quero dar uns parabéns para nós e para eles, para os vaqueiros. Eu vou cantar uma música, o boi cigano. Fui numa festa no sertão pernambucano Peguei o boi mais valente no sertão Cheguei na festa e escutei logo o boato Tome cuidado quando for entrar no mato E o boi cigano é ligeiro igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou e foi falando Esse boiado corre há mais de 15 anos Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morão Entrei no mato, encontrei o astro dele Saí andando, mas na frente avistei ele Dei quatro gritos e botei o cavalo nele E foi aí que eu morrei minha profissão O boi corria lá em cima da chapada Saiu andando à procura da baixada Deixando o pé de cartingueiras arrancada Fui pegar ele lá dentro de um grutilhão O touro velho não aguentou a carreira Amar ele no tronco de aroeira Ficou o cheiro da casca da cartingueira No meu chapéu, na perneira e no jivão Esse diploma eu guardei como lembrança Foi uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueira e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão E agora a música para os vaqueiros da vaquejada Nesse fim de semana eu vou pra vaquejada Pego o caminhão e coloco a tropa Pega o cavalo de botar a boi no chão E coloca a égua de esteira campeão Quando entro na pista meu cavalo fica inquieto Pra pegar a do boi e botar ele no chão Acaba a classicação e começa a disputa Com aqueles boi pretos com mais de trinta rouba Iê, 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 o vaqueiro bom Iê, 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 o cavalo bom Iê, 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 o cavalo bom Iê, 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 o vaqueiro bom Quero ver boi no chão e poeira no ar Quero ser campeão e ser vaqueiro popular Quero ver boi no chão e poeira no ar Ser campeão e ser vaqueiro popular Quero ser campeão e ser vaqueiro popular Quero ver boi no chão e poeira no ar Quero ser campeão e ser vaqueiro popular Quero ver boi no chão e poeirar no ar Quero ser campeão e ser vaqueiro popular Parabéns aí pra todos os vaqueiros do Nordeste do Brasil